E aí pessoal, beleza? P.A.H. na área trazendo pra vocês aqui um novo vídeo de Star Rail E nesse vídeo vamos falar sobre os novos sets de Relíquias lá da 2.6 Teremos dois sets E eu já quero dizer o seguinte Eu vou começar falando do set Provação Revivida do Padre E pelo nome assim, Padre, etc, não quer dizer muita coisa Mas pela imagem do set, parece que esse daqui é o set do Sundae Porque parece exatamente a roupa do Sundae Então, se você quer ver isso, já corre lá no Discord, parte de leaks Eu vou colocar os dois lá no Discord também, mas vamos falar dos efeitos aqui E depois vocês comentam se acham que esse é o do Sundae pelo design dele, beleza? Vamos lá Efeito de duas peças Aumenta a velocidade do usuário em 6% E o de quatro peças Ao usar a perícia ou perícia suprema em um aliado Aumenta o dano crítico do alvo em 20% Dura dois turnos e esse efeito pode ser acumulado até duas vezes E julgando que falaram já que o Sundae seria harmonia E harmonia são buffers E claramente esse efeito de quatro peças é pra um buffer usar Então, com certeza, eu acho que deve ser o set do Sundae Mas comentam o que vocês acham, beleza? E agora, vamos pro segundo set de relíquias que a gente vai ter Chamado erudito perdido na erudição Efeito de duas peças Aumenta a chance de crítico do usuário em 6% E o de quatro peças Aumenta o dano causado pela perícia suprema e pela perícia do usuário em 20% Depois de usar a perícia suprema Adicionalmente, aumenta o dano causado pela próxima perícia em 20% E aí, o que vocês acharam desses sets? Gostaram mais de qual e pretendem usar eles em quem? Vai comentando aí Por hora eu vou ficando por aqui Valeu, falou e até a próxima E aí, o que vocês acharam?